Olá, aqui é a Aniele do canal Aniele Mania de Crochê e hoje com mais uma dica. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a estrela feita em crochê, né? Usado muito agora na época de Natal também, né? E claro, de outro você pode usar com decoração, em tapetes, em qualquer trabalho que você achar que fique legal, tá bom? Aqui ela não está engomada, tá bom? Eu fiz aqui no barbante 6 e ela ficou bem firminha, tanto que dá para colocar em árvore de Natal também, né? Ou em qualquer decoração que você use também, que ela precise ficar assim penduradinha, tá bom? De qualquer maneira ela fica ótima, tá bom? Pode ser feita de qualquer cor, em qualquer linha, tá bom? Essa eu mostro que ficou firminha e que eu fiz com o barbante 6, ok? Vamos dar início então à nossa estrela, né? Essa aqui ela pode ser usada, né? Numa árvore de Natal, né? Em várias, de várias maneiras você pode usar, porque ela fica bem firminha, olha. Eu não engomei, tá bom? Não está engomada, você pode estar engomando. Mas dependendo da linha que você usar, ela vai ficar firminha, ó. Essa aqui ela tá super firme, você onde colocar ela ficar, né? Ela fica bem firme. Eu tô usando o barbante, por quê? O barbante ele é mais firminho, né? Esse aqui é o número 6. É o barbante com brilho, né? Que ele vem com fiozinho dourado, né? Esse para o Natal, né? Fica bem legal. Claro que você pode usar de outras maneiras também. O que que acontece? Com o barbante ele vai ficar firminho. Às vezes você colocando um outro tipo de linha, talvez não fique. Aí teria que engomar, né? Mas eu vou passar pra você, você pode estar fazendo, né? O modelo fica o mesmo se você usar outra linha, tá? Com essa linha, o barbante número 6, ela fica firminha, tá bom? Vamos dar início? Vamos lá. Eu vou iniciar com o anel mágico, tá bom? Que é voltar, dar só uma voltinha aqui e trabalhar dentro desse anel aqui, tá bom? O que que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer quatro correntinhas, tá bom? Aqui eu já conto uma aqui, ó, na primeira. E vou subir mais. Uma, duas, três. Quatro. Subi quatro correntinhas de início. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Porque essas três, né, fica na parte de cima e na quarta correntinha aqui, é onde vai encontrar a volta, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar aqui dentro desse anel, né? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Dentro desse anel mágico aqui, eu vou estar trabalhando com ponto duplo. Que é duas voltas, né? Duas voltas aqui dentro. Como se fosse ponto alto. Só que ele é duplo, ao invés de ponto alto, ele é ponto duplo. Fiz o ponto duplo aqui, ó, fica, né, o primeiro, a primeira argolinha aqui. Com intervalo de três correntinhas, tá? Essa, essa volta vai ser sempre dessa maneira. Uma, duas, três. E ponto duplo aqui. Tá bom? A gente vai dar toda essa volta, ficando, contando com esse aqui, tá? Que foi as primeiras correntinhas. Oito ponto duplo, tá bom? Oito pausinhos altos assim, tá bom? Na volta toda. Volto aqui com toda a volta feita. Aqui, voltando com todas as voltas, né, ficando aqui, ó, os oito intervalos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, que eu vou fechar aqui, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai fechar aqui, ó. Na quarta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, ponto baixíssimo. Aí, essa é a primeira volta da estrela, tá bom? Aqui, que ficou, né, em cima aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui. Tem que ficar bem rente aqui, ó, o ponto duplo. Você vai subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Subiu três correntinhas, dentro de cada intervalo, você vai fazer quatro pontos altos, né, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Fez quatro pontos altos aqui, aqui, como base aqui em cima do ponto duplo, você vai fazer um ponto alto. Você vai fazer tudo isso em toda a volta, tá? Dentro de cada espaço, você vai fazer quatro pontos altos e em cima de cada ponto duplo como base, mais um ponto alto, dando toda a volta até aqui. Terminando aqui, tá? E aí, juntando aqui, ó, na terceira correntinha, bem aqui na beiradinha, com ponto baixíssimo. Voltando agora, olha, com toda a volta feita, lembrando aqui, ó, que aí, cada ponta da estrela é esse intervalo aqui, ó. Que aqui em cima fica um ponto alto, aqui em cima outro ponto alto. No meio, quatro pontos altos aqui dentro, ok? Terminei aqui os quatro pontos altos que tava dentro desse, desse é o último intervalo aqui. E na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é o encerramento dessa volta. Aqui já fica bem firminha, já estrela essa base, tá bom? Aqui e cima, já aqui, ó, subindo reto aqui, subindo aqui, vamos subir com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Subi seis correntinhas, tá? Essa é a última volta e cada uma é uma ponta da estrela, tá bom? Vamos lá? Olha aqui. Aqui na primeira, não, não vou subir aqui na primeira, porque na primeira é onde tá essa argolinha aqui, né? Vou subir aqui, ó, nessa próxima aqui, aonde eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é puxar, né? Eu puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. No próximo, eu pego aqui, ó, sempre pego aqui, ó, nessa partinha da correntinha onde subiu. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o primeiro foi ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Essa é a sequência de todas as pontas, tá bom? Ponto baixo, próximo ponto alto. O próximo ponto duplo. Sempre pegando aqui, que vai dar certinho o tanto de correntinha que você subiu a seis, vai dar certinho, tá? Esse é o duplo, né? Agora, o triplo, né? Que é três voltas na agulha e vem aqui, ó, na última correntinha aqui das seis que a gente começou a subir e vamos fazer esse ponto. Terminou aqui, ó, ficou uma pontinha da estrela. Você vai vir aqui, ó, bem rente aqui, ó, nessa aqui, ó, subindo aqui, ó. Deixa as quatro, né? Pula essas quatro e vem aqui. Você vendo aqui, você vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó, vai ficar sempre assim, ó, a pontinha da estrela sempre nesse intervalo, que serão as oito pontas da estrela. Você vai subir tudo novamente, que é seis correntinhas. Vamos lá, só o comecinho dessa aqui pra você dar mais uma olhadinha. Vamos subir aqui, ó, bem rente, sempre na direção de cada cabinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volto aqui, ponto baixíssimo. No outro, ponto baixo. No próximo, ponto alto. No próximo, ponto duplo. E no próximo, ponto triplo. Que dá certinho aqui, ó. Eu pego a última correntinha que tava subindo ali como base, tá bom? Fiz esse, deu certinho aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Venho aqui, essa aqui, ela iniciou aqui. Eu venho aqui, ó, pulo essas quatro pontos altos. E venho aqui no próximo aqui, ó, bem em cima dele. E faço... Peraí, ficou faltando um aqui pra me tirar. Venho aqui no próximo aqui e faço um ponto baixo. Você vai fazer assim as oito pétalas, tá bom? Da estrela. Aí, você vai fazendo, aí depois você fizer, você só ajeita ela. Eu volto com as oito pétalas. Voltando, né, com as oito pontas da estrela, né? Eu terminei aqui. Quando você termina aqui, você faz o ponto baixíssimo. Eu puxei a linha pra trás, prendi. E aqui dentro, o que que a gente faz? Você pega o remate que você arrematou e coloque dentro, ó. Puxa pra dentro do trabalho. Vai puxando. Coloca todo o trabalho aqui dentro, ó. Eu coloco dentro, por quê? Eu ponho tudo pra dentro, porque não aparece. Vai ficar dos dois lados bem, bem legal. Depois que você colocou pro lado de dentro, eu venho aqui... E remato esse restinho de linha, né? Rematou, né? Olha lá, dos dois lados. Olha lá como não aparece, né? Tem um fiozinho saltando aqui. Ó lá, fica ela. Aí, depois que você arrumou ela, ela fica firminha. Olha lá, nossa estrela. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica pra o seu trabalho. Você pode tá colocando até lá no tapete, né? Como início, como base, né? Pode tá trabalhando. Dá o seu curte aí, se você gostou. Quer mais dicas? Se inscreva no canal, pra tá recebendo mais dicas de trabalho, né? E também tem a nossa página, lá no Facebook, NL Mania de Crochê, com fotos do nosso trabalho. E aí, vamos lá. E aí? Obrigado.